Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu baianá Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Baianá, baianá 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 Baiana, Baiana Baiana, Baiana Baiana, Baiana Sacar esse campo da pé de morro Coço, levada, camonê, poço, bebedouro, jaraguá Coqueiro seco do outro lado da lagoa Se atravessa na canoa, na marão, é no pilar Olha o buraco do barreiro, cavaleiro, bravo do carro, carreiro Devia pra não virar Rovei o famo, tubo e buroso, mirim Boca de sirimim, buco, jatai, aripuá Vim dessa noite, meu cachorro é com um nicho Mas eu levo de capricha, minha pistola mata São sete maçãs do fundo de santo caribina Cortando madeira fina Pra fazer meu tabuado Fazer meu tabuado Cortando madeira fina São sete maçãs do fundo de santo caribina Conta no canto do canto Para monteiro de monteiro Para o canto do canto Para o canto do canto Conta no canto Para o canto do canto Para o canto do canto Pra sua vez Baiana, Baiana Boa noite, povo Que eu cheguei Mais outra vez Apresenta meu Baiana Para o canto do 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 canto do